O voo que saiu de Belo Horizonte às duas da tarde chegou a Poços de Caldas por volta de 3h30 e recebeu o batismo dos caminhões do Corpo de Bombeiros. E para inaugurar o voo regular no município, o secretário de governo Odair Cunha veio até a cidade neste avião, um Cessna 210 com capacidade para nove passageiros. Nós já atendemos Varginha, Puzo Alegre, atendemos Manhuaçu, atendemos Teoflotone de forma que em outras regiões do estado. Com certeza, incluir Poços de Caldas é uma tarefa importante para nós consolidarmos a aviação regional em Minas Gerais. Na aeronave, além do secretário, estavam o deputado estadual Ulisses Gomes, o filho, o vereador Lucas Arruda e o vice-prefeito Flávio Faria. Apesar do pouco tempo de viagem, deu tempo de conversar sobre investimentos para a cidade. Hoje se torna realidade, agora um outro desafio é que essas linhas aéreas permaneçam em Poços de Caldas. Mas é um momento importante e esperamos que isso possa trazer mais desenvolvimento para a Poços de Caldas. Já em terra firme, todos foram recepcionados pelo prefeito Sérgio Azevedo e outras autoridades. Os voos diários funcionam da seguinte forma. Saída de Poços de Caldas às 8h da manhã. 2ª, 4ª e 6ª com escala em Pouso Alegre. 3ª e 5ª com escala em Varginha. Os preços de 2ª a 5ª são de R$ 550,00. Já na sexta-feira, R$ 600,00. Já os voos com saída de Belo Horizonte acontecem a partir de 3h30 da tarde. 2ª, 4ª e 6ª com escala em Pouso Alegre. 3ª e 5ª, 3ª e 40ª com escala em Varginha. Já os preços para estes voos são de R$ 450,00, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, R$ 500,00. Os valores chegaram a assustar algumas pessoas, mas podem mudar dependendo da demanda. Qual que é a intenção? A intenção é colocar para funcionar e, de repente, se a demanda for aumentando, pode até ter algum estudo para abaixar essa passagem. Mas se você fazer uma pesquisa, por exemplo, hoje, para ir de Campinas a Belo Horizonte, uma pesquisa feita ontem, estava na faixa de R$ 1.000,00, R$ 1.200,00. Então, o valor estava o mesmo preço daqui e sem precisar de fazer o deslocamento para Campinas. Então, aquele voo mais urgente, de repente, ele é o mesmo custo de ir para Campinas sem precisar de todo esse deslocamento. Então, a princípio, ele vai atender algumas demandas e, com o tempo, a gente espera que, se a demanda for realmente grande, esse preço, de repente, possa até ter uma diminuição também. Obrigado. 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 Obrigado.